Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Neste domingo, mais uma vez, não perca a reprise do show do dia 17 A gente sabe que passou a mesma coisa semana passada, mas a gente não tem link pra produzir nada Tem uns padregos até tentando comprar em Uçoura, mas pra gente não vender, alguém tem que assistir, né? Faz uma forcinha no próximo domingo, vai! Show do dia 17, oferecimento... Vídeos Cassete NEC Ele é bom, mas não acha que o Zé da Esquina vai saber arrumar se estragar Olha como eu tô todo elétrico, cheio de vitalidade Tô até vendo elefante com bolinhas cor de rosa Esses dias eu tava meio pra baixo, me sentindo inútil Até que tomei uns remédios diferenciados A vida continua a mesma merda, mas eu nem sei mais quem eu sou Recomendo a farmácia Equístase Oi, estamos aqui outra vez pra falar dessa farmácia que passou agora Você sabe que ela é legal, não é? Dizem que esses negócios que ela vende faz um pouco de mal e tal Mas vai lá, pode usar o que tão anunciando Nem destrói a sua saúde Funerária leva eu Vai até quem não morreu Você, macho de verdade Heterotopster Que não se conforma com esses produtos lacradores que tem no mercado Uns negócios aviadados Cheios de coisinha fresca Já tem nova opção Quando for no mercado Peça por Leite de macho O leite que não enche o saco Vem dele É, no próximo programa Não, pera Essa venda não pode Tira do ar, tira do ar O Dr. Marítimo não pagou ainda Essa é a versão demo Que ele tá comprando Tira, tira, tira Tá tudo bem? Hi, meu bem Estou tão triste Eu sei o que vai te fazer melhor Maria Juanas Não é apenas um chá É o relaxamento É a alegria para a sua vida Independente do ser podre que você seja Abra a mente A gente também é gente Oi Olha nós aqui outra vez Você viu aí o reclame desse chá aqui, né? Eu já tô mais pra lá do que pra cá Aí eu tomo mesmo Mas você, jovem descolado Pode beber também Não destrói seu cérebro E te deixa mais inteligente mesmo Pode beber Vai na fé, irmão Funerária leva eu Vai até quem não morreu Você defende político miliciano? Tem político de estimação? Você precisa de vergonha A pasta dental Para quem só solta merda pela boca Sendo gado Apoiador de desgoverno Que só serve pra proteger a própria família Discurso lambipota de melico Mas é só um retardado egocêntrico Vergonha A pasta dental Para quem precisa de vergonha na boca E na cara Irmão Deixa eu te falar um negócio Acredita que meu pastor me vendeu um pedacinho do céu E é só pagar 20% de tudo que eu ganhar E que tá garantido Irmão Tem até irmão que gira que nem pião lá no culto Meu pastor faz milagres lá E só por 20% da renda da minha família Vem comigo lá no culto Pra você ser abençoado, irmão Igreja macrocosmo total Pra onde você vai Não precisará de dinheiro Deixa com a gente No próximo programa Vamos continuar mostrando As maravilhas do nosso Brasil Esse país maravilhoso Esse governo incrível Que só faz coisas maravilhosas pro nosso povo Nós aqui temos a missão de mostrar pra você Você povão Como esse governo te faz bem E como você precisa apoiá-lo Cegamente Até porque contestar governo é coisa de comunista Amarão Neto O repórter Domingo Meia-noite 15 Programação livre Tem que ser espacial mesmo Só mamacolê o mesmo filme Que não está passando Tchau 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 Tchau